Ontem fui com meia véia, ontem fui com meia véia Eu tava meio sem jeito, tava todo abusado e meio desconfortável Ontem fui com meia véia, ontem fui com meia véia Todo mundo tava olhando, eu não tava aguentando minha nossa que vergonha Isso pra mim já foi demais, então agora acabou Eu dei um jeito, me livrei dessa parada, ela tava era zoada Olha pra mim como é que eu tô Ontem fui com meia véia, ontem fui com meia véia Ontem fui com meia véia, ontem fui com meia véia Hoje eu vou com meia nova, hoje eu vou com meia nova Hoje eu vou com meia nova, minha meia tá novinha Ontem fui com meia véia, ontem fui com meia véia Todo mundo tava olhando, eu não tava aguentando minha nossa que vergonha Isso pra mim já foi demais, então agora acabou Eu dei um jeito, me livrei dessa parada, ela tava era zoada Olha pra mim como é que eu tô Ontem fui com meia véia, ontem fui com meia véia Ontem fui com meia véia, ontem fui com meia véia Hoje eu vou com meia nova, hoje eu vou com meia nova Hoje eu vou com meia nova, minha meia tá novinha Eu vou com meia nova, hoje eu vou com meia nova, minha meia tá novinha